Querido por alguns e nada simpático a outros, o horário de verão termina no próximo final de semana, mais precisamente, à meia-noite deste sábado, dia 17, quando os relógios deverão ser atrasados em uma hora, aumentando um pouco mais o tempo de descanso de cada brasileiro. Esta edição do horário de verão começou no dia 15 de outubro de 2017, e a mudança atingiu a população do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, que, a partir de agora, precisarão se readequar para que o relógio biológico se readapte. Nove horas da manhã, o sol está a pino e a temperatura super elevada, sobretudo na cidade de Barretos, e isso, entre outras coisas, em função do horário de verão. As pessoas que estão habituadas a levantar um pouco mais cedo e exercer as suas funções dentro deste horário, a partir da próxima segunda-feira, terão que se readequar. Afinal de contas, o horário de verão chega ao seu final. Entre a população, o horário de verão sempre trouxe divisão entre aqueles que o preferem e aqueles que o rechaçam. E, independentemente de quem o aprova ou não, o fato é que todos terão que se programar para o seu final, a partir da primeira hora deste domingo. Eu prefiro o horário de verão, até por questão do dia ser mais longo, nós conseguimos aproveitar melhor para fazer as atividades após o expediente de trabalho, fazer uma atividade física, uma caminhada no lago, de repente organizar alguma questão de serviço doméstico. Então, para mim, o horário de verão é mais vantajoso. O horário de verão arrebenta comigo, eu já, como diz outro, se olhar o meu físico, o que sobrou do horário de verão é isso que você está vendo aqui, a lata quase detona. E eu, sinceramente, odeio a palavra muito pesada, muito forte, mas para mim não é legal o horário de verão. Não sei se meu horário biológico não funciona nessa época, é uma mudança de horário, o organismo é acostumado de uma forma, depois mudou para outra, não alimentarmente, mas eu digo porque fisicamente... Eu estou contando os décimos de segundos, para não dizer os segundos, os caras falam os minutos, a hora, eu já estou contando os décimos de segundos, já está em uma contagem regressiva, e como eu torço. Então, a hora que eu adianto por mim mesmo, eu faria... Não é fácil, não, rapaz. Vale lembrar que a partir de 2018, o horário de verão vai ter uma semana a menos, e segundo decisão tomada pelo governo, o horário vai começar novamente, somente no dia 4 de novembro de 2018, mas fica vigente até fevereiro de 2019. Isso porque a economia gerada por este horário não tem sido tão efetiva quanto o esperado. Então, o horário não tem sido tão efetiva quanto o esperado.